Bom, beleza morcegada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de COD MOBILE com... Cão no talão! Que foi isso, né? Meu, eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que realmente muitos de vocês estão falando comigo aí, me mandando mensagem, falando que o pareamento, balanceamento dos times no ranqueado no COD MOBILE está bem difícil. Bom, essa semana eu tive mais um tempinho, joguei lá e tal, e ontem mesmo fiz uma livezinha na roxinha, em busca do lendário lá, mas a gente começou com Pokémon Legend Arceus, e depois a gente foi para o COD MOBILE para focar ali e tentar pegar o ranking lendário. E esses rolezinhos mais tranquilos eu vou fazer na roxinha mesmo, tá? Se você quiser, se você tiver vontade de seguir lá, fique à vontade, o link vai eu deixar fixado no comentário, tá? Mas só se você ficar com vontade mesmo e quiser acompanhar meu trampão lá de vez em quando, não tem hora nem data certa para fazer a live, quando você ver, se você receber a notificação, eu estou lá. Mas vamos nessa. Bom, ontem eu estava no Grão Mestre 4, na live, e falei, ó, vou chegar a lendário hoje, só que eu demorei muito no Pokémon e acabou que sobrou poucas horas para eu jogar o multijogador lá, o ranqueado do COD MOBILE. De qualquer maneira, foi o suficiente para eu ver o quanto realmente está desbalanceado o ranqueado. Vocês estão vendo de fundo aí uma play onde estava bem complicado o meu time. É bem complicado, não avançava. E quando acabou a play, que eu fui ver aonde o meu time tinha várias pessoas, Grão Mestre 1 contra o time adversário, que a maioria estava Grão Mestre 3 para cima. E assim, meu, não adianta. Muitas pessoas falam, ah, velho, eu estou travado no Grão Mestre 2, eu não consigo avançar, porque é óbvio, se você pegar uma pessoa, um player que está no pró ou no mestre, ele não tem habilidade do Grão Mestre 1, certo? Ele não tem. A não ser que ele começou a jogar agora, ele tem, mas ele começou a jogar agora e rapidão ele vai chegar lá. Mas se ele está com dificuldade para chegar lá, é porque ele ainda não conseguiu desenvolver a habilidade ainda para isso. É pelo menos assim que eu penso e não é diminuindo ninguém. Todo mundo tem seu tempo de crescer suas habilidades, dependendo da hora que tem para treinar, a hora de se está afim ou não, essas coisas assim. Então, a pessoa que está presa no Grão Mestre 1, Grão Mestre 2, porque não tem habilidade de um Grão Mestre 5, 4 ou Rank Lendário, é muito injusto o jogo colocar os dois para se debater, certo? Para fazer game fight. E mais injusto ainda, quando você pega um time que a maioria ali, 3, 3 players, já são Grão Mestre 1, está travado ali, ou seja, não tem habilidade, de Grão Mestre 4 ou 5 ainda, ainda, porque todo mundo pode desenvolver, contra a galera que está Grão Mestre 4 ou 5. Vocês concordam? Então, o que eu tenho percebido é que o balanceamento, ele tem sempre prejudicado um time. Então, uma hora você vai ser beneficiado por isso, e uma hora você vai ser extremamente prejudicado por isso. E o que acontece é, dá para vencer uma partida se você for prejudicado, nesse caso aí? Sim! Porque se você jogar bastante, se concentrar e ir para cima, você mais um player, geralmente um player ainda consegue ir bem. E aí, o que acontece? Dois players, geralmente, vão carregar os outros 3, porque são um time de 5, né? Então, dois vão carregar sempre 3. Quando o outro time, ele está beneficiado pelos rankings maiores. É isso que eu tenho percebido. Então, assim, joguei uma hora e meia lá, mais ou menos, acho que isso. E isso ficou nítido em todas as plays. E depois de eu falar tudo isso aqui, eu vou mostrar uma play lá da própria live que rolou. Inclusive, foi a última play da live, onde eu cheguei a Grau Mestre 5. E você vê claramente o que aconteceu. Que realmente o time adversário estava, assim, jogando um monte. Era muito superior às habilidades do meu time. Eu e mais uma pessoa jogamos no ódio, mas não vou dar spoiler. Vocês vão ver o que vai acontecer no final da partida, tá? E é isso, meu. Esse é um vídeo, assim, pedindo mesmo a Activision. Tentem arrumar isso, porque, bom, eu jogo desde a Season 1. E muitas pessoas já reclamaram do balanceamento, do ranqueado e tal. Eu mesmo já comentei que podia estar melhor, ok? E a Activision, geralmente, nas notas de update, eles falam, notas da comunidade falam que estão melhorando isso. Só que a minha percepção é que nessa Season 1 de 2022, Pra minha percepção, pra mim, tá? Monta, jogador monta. Tá pior do que antes. Eu espero que eles arrumem isso na Season 2. E esse vídeo é, tipo assim, Activision, tenta arrumar isso pra nós, velho. Tô passando feedback só, tá ligado? Tá, pra mim, pelo menos, tá pior do que antes. Então, fizeram alguma coisa no algoritmo e tal. Pra finalizar aqui, pra ir pra play, eu tenho uma outra suposição. Por que que, às vezes, pode estar acontecendo isso? Ah, um detalhe importante, tá? Nessa play da live, eu joguei no final do dia, assim, 9 horas da noite, 9 e meia da noite. Então, seja um horário que é pra você se estressar, porque tem o maior número de players lá. De aleatórios, pelo menos. Do que de manhã e à tarde. Porque à noite, todo mundo, geralmente, está mais tranquilo e pode jogar. Então, assim, o que eu percebi, e é uma inteiramente suposição aqui, é que, às vezes, a gente tá com tão poucos players buscando uma partida em certo horário, ou no jogo em si mesmo, talvez tenha perdido bastante jogadores com o tempo, né, nesses últimos meses aí, que fez com que, se não for assim, tipo, o time não fecha, a partida não fecha. Talvez, se você for lá esperar encontrar 5 pessoas, entregão, mestre, 3, 4 e 5, pra ter uma média, né, 3, 4, 5, contra mais 5 nessa parada, demora muito pra fechar a equipe, você entendeu? Tanto é que, quando você tenta jogar com amigos, né, tipo, você fecha lá 4 amigos, 4 a 5 fica muito difícil pra você fechar em uma partida. Às vezes, demora ali quase 3 minutos pra achar e, às vezes, nem acho que tem que resetar, né. Então, às vezes, a gente tá com poucos jogadores e, aí, o sistema, o algoritmo, ele tem que fechar a partida dessa maneira. Só que ele acaba prejudicando um time. É isso que eu percebo. Por que que eu tô falando isso? Porque, assim, eu já joguei vários jogos, né, online e tudo mais, vocês sabem disso, eu tô 10 anos aqui no YouTube e eu nunca vi um jogo como o Código de Mobile, que você, no multijogador, tá dizendo, esquece Battle Royale nesse momento, tô falando só de GMJ, que você, nunca vi um jogo que você encontra tantos players repetidos numa partida, sabe? Por exemplo, eu tô lá jogando e tal, meu, eu sempre, num certo horário, eu sempre topo com a player específica, né, por exemplo, a Luísa. Quem que é rank alto aí nunca caiu, assim, 5 partidas seguidas com a Luísa da Full House, por exemplo. Eu joguei dias atrás contra o Fernando, mas naquele mesmo dia eu já tinha jogado uma play, o Fernando caiu na minha equipe e aí acabou a play, beleza, ele joga muito, é time também profícia. Aí, tipo, puxei outra partida, ele caiu de novo, só que ele caiu contra. Então, ou seja, mano, você cai demais com os mesmos players. O único jogo que já aconteceu isso comigo, mas não nessa frequência que é, do Código de Mobile, é o Rocket League do PC console, que quando eu jogava, e isso, assim, era raro acontecer. Mas, às vezes, acontecia, às vezes, 3 partidas seguidas eu caio com a mesma pessoa, e isso já acontecia. Mas, lá atrás, quando o Rocket League nem era tão popular como é hoje, você entendeu? Então, talvez seja isso, e aí fica aqui, como eu falei, meu feedback para a Active Video, para tentar arrumar isso o mais rápido possível, porque isso traz uma experiência muito frustrante para os jogadores, principalmente quando você cai no time prejudicado com isso, né? E é isso. E aí, gente, enquanto a Active Video não resolve isso, assim, de uma maneira tão eficaz, eficiente, tenta desenvolver suas habilidades aí, para que, quando isso acontecer, você e mais outra pessoa da equipe carregar os outros 3, sabe? Beleza? É isso aí, eu tenho que fazer. É isso que eu tentei fazer nessa partida que vocês vão ver agora, tá? A qualidade vai estar um pouquinho baixo, porque eu peguei direto da Twitch, eu não esperava que fosse uma partida do jeito que eu vou mostrar agora. Mas dá para assistir, tranquilo, tá? Espero que vocês gostem, tá bom? Ah, e claro, por favor, coloque para mim no comentário as suas opiniões, com muito respeito, sem ser babaca, sem xingamento. Coloque o seu feedback, a sua opinião, no comentário, com muito respeito, para que, caso a Active Video acabar assistindo esse vídeo, conseguir pegar um feedback bem maneiro, e entender melhor ali o que eles podem fazer quanto a isso. Agora sim, bora passar. E eu não sei, meu, eu acho que eu consigo jogar melhor em live do que gravando. Sabe? Acho que em live eu consigo ficar mais concentrado, mais caladão. Ui, ui, tudo errado, tudo errado. O que é isso? O que está acontecendo, meu boneco? Bula, boneco! Meu boneco está andando para trás sozinho. Mano, meia hora para subir no bagulho, vai. Zero a dez, 10 a zero para a caixa. Pô, você correu para o cara ainda, parça. Vai, vai, mata o cara aí, mata o cara aí! Não pegaram o ponto? Ah, é, pronto, já vão perder. Dessa vez, o apareamento agora zoou nós. Tá explicado. Caraca, velho, os caras entraram ali do lado, sumiram, spawnaram, morreram. Spawnaram lá. Vai, time, vai. A gente consegue virar, a gente consegue virar, vai. Força! Mano, slide da jacka. Slide da, meu, para de... Para de agachar, você está na farota. Olha, essa parte aqui é meio chatona, hein? De guardar. Cadê meu time, meu? Cadê meu time, mano? É, eu vou chorar, mano. Time, entra na bosta do... Eu vou entrar. Me protege agora, seus lazaretas. Na hora da animação, velho. Tentei cancelar, mas não foi. Aí, é ali que eu deveria estar para ajudar a galera, tá ligado? Só que a galera não pegava o ponto, aí eu fui. Olha lá em cima. Nossa! Mano, olha o mapa. Cadê meu time? Não, agora eu vacilei também, velho. Vacilei igual um jumento. Vacila. Vai puxar uma carroça com a roda quebrada. Vai, recupera aí, vai. Vai, recupera aí, vai. Mano, parece até que o spawn tá ajudando os caras, velho. Ah, agora ajudou nós. Até que enfim. T lawsuits haver achatão. Be careful. Enemys warm activated. Friendly Shock RC is running. Shock RC is coming. Enemy Shock RC is coming. Cara, tem duas torretas lá, velho. Agora a gente consegue pegar, não é possível. Eu tô vivo! Nossa! Bora, vai, time, vamos! Ah, o time tá do outro lado, velho. Friendly Shock RC está chegando. Parece que os caras estavam spawnando do lado da zona, velho, toda vez que troca. Há lá, dogão, me ajuda, velho, me ajuda, dogão. Que isso, da onde? Eu já tava aqui dentro. Mano, partiu o próximo, partiu o próximo. Já vou preparar o terreno. É muito perto, fight harder. Enemie airstrike incoming, be careful. Loss-pull. Friendly Shock RC está chegando. Partiu, lock down. Enemies, volta! Tied for the lead. Enemies, volta! Target está em siar! Keep on them, we're winning this one. Partiu, contente. Partiu, contente. Partiu, contente. Partiu, contente. Partiu, contente. Partiu, contente. Reconverte. Dependente. Friendly Shock RC. Partiu, contente. Partiu, contente. Friendly Shock RC está chegando. Partiu, contente. Partiu, contente. Partiu, contente. Centro level 1. Partiu, contente. Partiu, contente. Partiu, contente. Vai, 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 torreta, vai, torreta, vai, torreta. Segura, time, segura, time. Ah, credo. Uhul. Nossa, essa última defendida aí, você tá louco, mano. Exatamente isso aí, cara. Inclusive, essas aí são as minhas top 5 armas da Saison 1, do vídeo que eu mandei. É isso aí. Caraca, velho, olha o nosso time, meu. O segundo colocado fez 2.500 pontos. Aí, pei 6.000 pontos. Não é fucking way possível. Olha isso, cara. Olha isso. A gente tava com 3 players ranking 1. Grão-mestre 1. E os outros 2, eu e a Kaká, a gente tava Grão-mestre 4. Agora, time adversário, Grão-mestre 4, Grão-mestre 3, Grão-mestre 2, 2-1. Faltou algum ali, Grão-mestre 3 e o Grão-mestre 2, talvez, nosso time pra ficar equilibrado, né? Mas, meu, quase a gente perdeu. Por muito pouco. Esse ranqueamento tá maluco demais, velho. Cê tá doido!